Muito bem, meus amigos, agora programa Maury Dumbo Naquele momento mais delícia, é o momento da gastronomia Dumbo Tá feliz? Não feliz, não Nós estamos aqui hoje, podemos dizer assim O que seria isso? Isso seria queijo Isso aqui seria o que? Queijo Isso aqui seria o que? Queijo Isso aqui seria o que? Queijo Quatro queijos, quatro queijos Temos gorgonzola, parmesão, mozzarella, provolone Temos o azeite A belíssima receita italiana exclusiva Vinda diretamente de Napoli Essa é raiz Vamos comer hoje uma receita exclusiva da Itália Receita da terra Vamos comer hoje Uma belíssimo, um belíssimo Vamos comer hoje um belíssimo Minhocone a quatro queijos Não, não, não Quem será que vai experimentar? Minhocone a quatro queijos Aquele gorgonzola, amigo Tchau 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 Obrigado.